Flow Games, onde você encontra tudo em jogos e acessórios, pré-vendas e o melhor preço da região. Link na descrição. Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera trazendo para vocês mais um vídeo de Eurotruck Simulator, cara. Isso mesmo, Eurotruck Simulator 2, galera. Vocês podem ver a foto do cara, não sei se está tampando a minha facecam, mas o cara é igualzinho, tem cabelo e tudo. O cara é bonitão. E hoje galera, vocês podem ver, podemos comprar um caminhão desde que tenhamos, ó, din-din. Isso daí que vai ser difícil, então a gente vai ter que ralar, ralar bastante para estar conseguindo pegar uma grana para comprar o nosso primeiro caminhão. Então o objetivo da série vai ser comprar o nosso caminhão, tá? Então a gente vai estar fazendo algumas entregas, tá? Ó, modelo do caminhão preferido, tá? Mercedes e tal. Se eu colocar... Opa, se eu colocar aqui para comprar um caminhão, cara. Deixa eu ver aqui. Não, vou voltar aqui. Se eu colocar aqui para comprar um caminhão, ele vai mostrar algumas concessionárias. Mas eu não tenho dinheiro, cara. Vamos ver aqui o que tem no e-mail. Ó, ó, caminhão à venda. Quer dizer, tem muitos caminhões à venda, mas eu não vou poder comprar um caminhão agora. Então vamos no mercado de trabalho. Vamos pegar algum trabalho aqui para eu estar fazendo, realizando. Deixa eu ver aqui, ó. É, tá? Deixa eu ver aqui. Cara, eu quero pegar uma... Ó, a oferta inspira em 10 minutos. 10 minutos, no caso, de 3 mil e pouco. Ah, isso aqui, ó. De móveis, cara. Eu não sei... Eu não sei onde é que vê. Ah, tá, ó. Tempo de viagem, distância de viagem. 248 quilômetros. Eu quero fazer uma viagem bem curtinha, cara. Deixa eu ver aqui. Não tem uma viaginha bem... Bem curta, né? Para não ficar tão... Ó, tanque reserva, cara. 3.381. São 206 quilômetros. Eu acho que eu vou estar pegando esse de trabalho. Para a gente já estar... São alguns tanques que a gente vai estar pegando. E vamos ganhar, lucrar, né? Se a gente não fizer nada de errado. 3.381. Vamos lá, galera. Deixa eu ver aqui como é que está. Deixa eu ver a câmera aqui. Ah lá, o tanque reserva já está acoplado, tá? Então a gente já vai estar dando continuidade. Eu sempre apanho de tirar esse negócio aqui. Ixi, esse aqui não... Nossa, velho. Como é caminhão alugado, Ele não tem, velho. Ele não tem... Como é que fala? Como é que eu posso dizer para vocês? Ele não tem ali um GPS, cara. Caminhãozinho vagabundo. Filha da mãe. Então vamos, cara. Vamos aí de caminhãozinho alugado, então. Vamos de caminhãozinho alugado aqui. Cara, a gente vai pegar muitos tipos de caminhões. Dependendo da situação, caminhões que a gente não vai conseguir fazer quase nada. Por quê? Porque a gente não tem grana, cara, para estar comprando. Então é rumo ao sistema. Caraca, velho. Reduz a marcha aí, mitralho. Ó, o cara quando pega um pouquinho de confiança, nem seta mais dá, né, mano? Só que aqui não tinha necessidade. Então, galera, vamos tentar fazer essa entrega o mais rápido possível para a gente estar fazendo alguma coisa, cara. Ganhar dinheiro, arrecadar dinheiro para comprar o nosso primeiro caminhão. O sonho de consumo de todo caminhoneiro é comprar o seu caminhão. Lembrando, galera, que o índice de acidentes entre caminhoneiros baixou bastante, cara. Os caminhoneiros estão um pouco mais seguros, né? Isso daí é as estatísticas do ano de 2016 para 2015, o começo. Ai, caralho! Por isso que eu errei, meu Deus do céu. Ai, caralho! Isso porque o índice quase caiu, cara. Eu já ia bater nessa porra. Ai, você está de brincadeira, mano. O índice abaixou e tal e o metral bateu. Aí, ó. O metral bateu o caminhão, cara. Quase bateu o caminhão. Quase, cara. Se eu bato o caminhão, eu estou fodido, cara. Eu não tenho dinheiro para pagar essa porra. Caralho! Não, essa foi foda, velho. Mas tamo aí, galera. Estamos aí com a nova série carga pesada. Onde vamos estar entregando todos os tipos de carga para vocês, beleza? Vamos lá. Vamos ver se a gente consegue fazer alguma coisa aqui. Que o bagulho é outro. O processo é lento. E tamo junto. E é nóis. Mano, hoje estamos com alguns tanques aí para estar tentando fazer... Cara, deixa eu fazer o seguinte. Pera aí. Antes de mais nada. Vamos aqui em opções. Aonde que é, galera, aqui? Que faz o sistema aqui. Deixa eu ver. Ajuste, configuração de vídeo, modo de jogo, aparência. Vamos lá, vamos lá. Tá, deixa eu ver aqui. Não, não é aqui. Jogo. Aqui, no jogo. Simulação de fatiga, infatuação de trânsito. Limite de velocidade superior às rotas. Mostrar limite de carros. Não. Deixa eu ver aqui. Diálogo, manter supervisório às rotas, mostrar navegação e tal. Aonde que mostra, cara? Como é que mostra? Eu não sei, cara. Como é que faz aqui? Tem um sistema aqui que você desbloqueia aqui. Jogo, teclados e mouse. Vamos ver se é aqui. Eu não sei. Ah, galera. Depois vocês deixam nos comentários que tem um lugar aqui. Que a gente mexe aqui que dá pra estar, tipo, tirando, né? O sistema aqui. De definir o jogo, teclados, controle, som. É no jogo, cara. Alguma coisa aqui no jogo que a gente desabilita. Que é a simulação de fadiga. Não sei. Mostrar navegação. Probabilidade de chuva. Mostrar cenas. Caramba, cara. Infração de trânsito. Tá ligado. Simulação de fadiga também tá ligado. Mostrar limite de velocidade. Eu acho que é um limite onde vai estar. Vamos lá, cara. Eu não vou mexer ali, não. Inverter, tal. Não sei o que. Configuração do caminhão. Ah, configuração do caminhão. Deve ser alguma coisa aqui. Vamos lá. Tipo de câmbio. Centralização. Apenas mouse. Cara, tá difícil de achar. Limite de velocidade do caminhão. Pronto, ó. Limitador de velocidade. Quer dizer, já não temos mais limite de velocidade. Podemos socar o cacete, cara. Vamos lá. Vamos testar isso aqui, então, agora. Agora vai passar de 90, cara. Eu acho. Agora, agora, vamos voar baixo, cara. Limitador de velocidade do caminhão. E aí, pelo menos, dá pra mim andar bem. Cara, porque, mano. Se continuar nessa pegada aqui, cara. Eu vou. Ó, o máximo que eu posso andar é 80, 90, 80. Hã? Você tem uma nova mensagem? Ah, mano. Eu não vou ler mensagem agora, né, cara. O limite aqui é 50. Quer dizer, ali, ó. No canto. Aqui ele mostra o limite de velocidade que você pode andar. Lembrando, galera. Que possa ser que eu encontre algumas... Alguns radares aqui que podem me dar inflação de trânsito aqui de boa. Ah, cara, mas... Foi foda, mano. Foi foda. Ô, o índice de trânsito caiu em um incidente e tal. Pá, quase que eu bati o caminhão. Quase que eu fui pro saco. Quase que não deu nem tempo. Cara, agora ali vai ter uma curvinha. Vai ter uma curvinha meia violenta ali, cara. Vai ter uma curvinha meia barra pesada. Ali eu já vou começar a dar seta. Pra mostrar pros caras que eu vou entrar. Vou começar a reduzir. Aqui é pra mim dar preferência. Não tem ninguém. Não tem ninguém. Cara, quase... Quase fui pro meio do mato, mano. Cê é louco, mano. Outro caminhão ali atrás deve tá doido comigo. Sai na frente, mano. Eu nem sei se a buzina tá funcionando aqui, mas tamo aí, cara. Até agora, galera, eu não peguei chuva, não peguei tempo ruim, não peguei nada. O tempo, lembrando que tá meio nublado lá na frente. Posso ser que a gente encontre alguma chuva, alguma coisa do gênero. Mas até agora eu acho que tá suave, cara. Eu vou dar seta aqui, eu vou entrar. Pelo menos cê vai do meu lado aqui, camarada. Já que cê tá com pressa. Passa logo, vai, tio. Lembrando que eu desliguei o limitador de velocidade. Então, enfim, ó. Aqui nós vou abaixo mesmo. Aqui nós corre. Vamos ver o que que pega aqui. Deixa eu ver. A gente vai continuar indo reto, cara. Falta 158 km pra mim chegar ainda. Né, no caso. 2 horas e 32 minutos no... No tempo do jogo ali. E a gente vai entregar isso aqui de boa, cara. Fazer uma corridinha bem rápida. Lembrando que a gente... Caraca, estamos a 100 km por hora, cara. Estamos a 100 km por hora, é isso? Deixa eu ver. É isso mesmo, cara. Estamos a 103 km. Estamos acima do permitido. Eu não tô nem vendo. Eu tô socando o cacete, velho. Deixa eu começar a dar certo aqui. Que eu vou entrar ali na frente. Cara, é um asfaltinho meio ruim aqui, hein, mano. Só na reduzidinha aqui pra segurar o cavalo. Cara, olha só o quanto que é difícil aqui, cara. Tô aqui meio aqui na correria. Vamos lá. Acho que eu tenho que ir reto, né, cara? Não vou entrar ali, não. É reto. 133 km, galera. Falta. Pra gente... Onde que eu tô dando seta, cara? Não é pra dar mais seta, não, meu querido. Setra? Vamos lá, galera. O bagulho aqui vai ser meio complicado. Mas logo, logo a gente chega no nosso destino. E vamos ver o que que pega, cara. Vamos lá. Lembrando, galera, que estamos aí na marca dos 15k de inscritos, galera. A meta é chegar aos 20k até o final do ano. Será que a gente chega, cara? Conto com vocês, com a ajuda de vocês aí pra ajudar o canal do Tio Metralha a chegar nessa marca, cara. Temos combustível, cara? Combustível tá de boa, né? Não ia tá colocando um pouco, mas eu acho que tá de boa. Tá de boa, cara. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Estamos aqui com o caminhãozinho da DAF, cara. Ai, caminhãozinho aqui, show de bola. Aqui, ó, painelzinho todo invocadinho. Já estamos a 110 por hora, cara. Não tô nem vendo. Não é só com o pau mesmo. Vamos deixar a marcha meio na descansada pra não gastar muito combustível. Lembrando que dependendo do jeito que tu anda, cara, não tem jeito. O combustível aqui começa a desgastar, que é uma beleza. E o caminhão já começou a perder o controle da frente, mano. Vamos dar uma reduzida aqui. Caramba, velho. Isso é louco. O cara tá marcado 70 ali na frente. Eu tô quase a 200 por hora, mano. Deixa eu ver aqui. Aê, fião. Vai, vai, vai. Vai, acelera, mano. Eu tenho que ir reto ainda. Então dá tempo aqui de apodar esses erruelas. Aê, tiozão. A metralha tá mó foda nos caminhões, fi. Isso é louco, mano. Tô quase um caminhoneiro nato aí já. Já tô aprendendo a dirigir aqui de boa aqui. Vamos ultrapassar de novo aqui, cara. Que com nós é assim. Não ultrapassa mesmo, né? É vida louca aqui dos caminhoneiros, tá ligado? Estou a 110 por hora, cara. Com o caminhão carregado. Aê, mano. Nós vai até no meio da pista aqui, mano. Será que nós conseguimos fazer um quebra-asa aqui, mano? Vocês já viram o quebra-asa? Como é que faz? Começa a dançar com o caminhão aí no meio da pista. Olha só. Só deixando meio mundo pra trás, fi. Com nós é assim, cara. E eu vou chegar rapidão lá, cara. Já tá faltando o quê? 64 quilômetros? Ixi, 64 quilômetros aí que eu tô aqui, né? Fichinha, mano. Dou seta pra um lado, dou seta pro outro. E vamos que vamos. E vucu, vucu. E é nóis, mano. Cara, você é louco, mano. Deixa... Não, não é pra reduzir não, metade. É pra mandar uma marcha a mais, cara. Vai estourar o motor do caminhão aí. Deixa eu ver aqui, cara. Vamos continuar reto aqui, né? Estamos aí a 48 minutos da nossa entrega. Estamos a 48 minutos da nossa entrega. Vamos lá, cara. Vamos tentar chegar no prazo máximo, prazo permitido aí. Quanto mais rápido a gente chegar, galera, melhor. Porque é o seguinte, a gente chega lá, entrega e ganha bônus, eu acho, de quanto mais rápido, mais eficiente e tal. E eu, mano, do jeito que eu tô aqui, eu sou o maior eficiente, tá ligado? Que olha o jeito que vai, cara. 120 por hora aqui com o caminhãozão carregado. O neguinho deve tá falando, porra, esse caminhoneiro é retardado, cara. Coisa louca. Vamos lá, galera. Vamos tentar chegar ao máximo que dá aí. Olha só, velho. Chegamos lá. Vamos ver o que que pega aqui. Deixa eu encostar aqui, cara, pra outra pista aqui. Porque você não tá ligado. Cara, o bagulho aqui tá complicado, irmão. 27 minutos pra chegar, 26 quilômetros. Estamos aí chegando a quase nosso destino. Caramba! Não faz isso não, irmão. Olha, você viu o que que esse cara fez, velho? Ele deu certo e entrou. Tô louco, irmão. Não é assim que funcionam as coisas não, cara. Aí, eu vou entrar aqui na sua frente, ó. Vamos lá. Vamos reduzir aqui as marchas aqui. Tem ninguém ali? Vamos acelerar. Tô mais perdido nas marchas aqui do que segue tiroteio, cara. Eu nem sei qual marcha que vai, como é que faz pra reduzir, pra... Cara, eu tô perdido. E, galera, lembrando que esta série vai ser semanalmente. Se ela começar a ter um hype melhor, vai ser diariamente assim. A gente vai tacando, cara. Vai depender de vocês. O hype que vocês darem na série é o hype que ela vai estar continuando no canal, cara. Lembrando, carga pesada, Euro Truck Simulator aí. E vamos fazer entregas, cara. Entrega de fertilizante, de cocô, de tanque, de tudo, cara. Opa, não é seta não, metralha. É só reduzir a marcha aqui e ir segurando no freio. Ó, descobrimos mais uma cidade. Vamos entrar aqui, galera, que é o lugar que a gente vai ter que fazer a nossa entrega. É ali na frente já que a gente vai estar entregando, né? É ali na frente mesmo. Estamos com o quê? Dois minutinhos pra chegar na localização que a gente precisa. Por enquanto, galera, eu vou estar arrecadando dinheiro, fazendo dinheiro e tal. Lembrando que existem alguns hacks ou alguma coisa do gênero que dá pra estar pegando dinheiro fácil. Só que eu vou usar a artimanha real do jogo. Vou trabalhar pra conseguir comprar meu caminhão. Porque eu sou honesto, tá ligado? A gente vai estar esperando aí pra ver qual é que é. Deixa eu colocar uma segundinha pra sair aqui e sair louco, mano. Vamos lá, então. É reto aí, cara. É só ir reto. Aê, mano. Eu tô acertando o tempo da marcha ali. Eu tô olhando ali no contagiro. Pra não ficar de buiando o motor do caminhão aqui. E aí, como é que funciona essa rotatória? Eu posso ir? Como é que é? Agora eu entro ali, né, galera? É aqui mesmo. É aqui mesmo que vamos estar entregando a nossa carga, cara. Vamos engatar uma rézinha marota aqui. Aê, mano. Vamos apertar o Tzinho aí, ó. Mais uma entrega feita pela Descargas Pesadas Corporation. Olha, mano. Você é louco. Então, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Likezinho pra dar aquela fortalecida pra gente. Favorito. Se é novo inscrito, seja bem-vindo. Valeu. Metailegamer com mais um vídeo pra vocês de Eurotrux Simulator.